E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar o mapa novo do Fall Guys, Big Fans, e ao mesmo tempo vou falar sobre o que lançou no novo patch, mas o mapa em si é divertido, não tem muito o que falar, você tem esse monte de ventoinhas aí, e tu vai passando, eu só achei elas muito lentas, e na gravação é a primeira vez que eu estou jogando, então qualquer cagada, qualquer coisa que seja bizarra, aí, é porque eu nunca tinha feito, eu estava tentando entender mais ou menos o que dava para fazer, em questão de estratégias e tal, então foi um gameplay bem simples, mas o mapa realmente é divertido, como eu te falei, eu só achei meio lento essa questão das ventoinhas, mas é costume, eu acho que se ficasse muito rápido ia ser meio bosta, mas enfim, vou falar aqui as notas do patch, então o novo nível, como a gente falou, novas variações nos próprios níveis existentes, tipo o Perfect Match lá da fruta, que você tem que acertar a fruta, que vai aparecer na tela, eles colocaram um negócio no meio e ficar girando, agora no PC tem um novo estilo de nomes, novo sistema, eu não sei se está com os nomes normais, só quem está no PC pode falar, quem joga lá nos comentários, manda para a gente, para a gente saber como está, você pode escolher a região que você quer que o seu servidor seja localizado, então ele vai focar só naquela região, e as roupas que antes precisavam de coroa, ainda precisam obviamente, mas elas não ficam mais na parte de cima, elas foram para a parte de baixo, sabe as roupas da primeira temporada que só apareciam uma vez na vida? Então eles mexeram para aparecer com mais frequência na parte de baixo. A seleção de show agora deixa você procurar por múltiplos shows de uma vez só, isso aqui eu não entendi se vai variar mais ou se você tem mais opções no próprio, na conta perto do quadrado que aparecem os shows, eu não entendi o que significa exatamente, se vai ter vários shows ou se vai ser um só, com mais variações. Diminuiu a chance de aparecer os níveis medievais, e o Perfect Match lá que eu falei da fruta, e aquele do rabo lá, o Free For All. E também agora tu pode escolher a língua que está no jogo, sem ser a língua do console, eu prefiro os nomes em inglês, então eu deixei o jogo todo em inglês, mas se o pessoal da live não curtir, eu arrumo e deixo tudo em português. Arrumou aquele bug do Hexagon de tu cair vários andares, e aquele negócio do boneco não pular, que principalmente acontecia no Jump Showdown, vocês estão ligados que eu falava um monte de bosta na live, nos vídeos, nas lives eu ficava num veneno absurdo. Eles também arrumaram o bug que tinha na Fall Mountain, que o boneco não segurava a coroa na final, agora pelo jeito está normal. E também aquele bug do troféu infalível, que às vezes não pegava, esse é o osso, então conseguir 5 vitórias seguidas e não ganhar, o troféu é complicado. E também aquele outro bug que tinha, quando tu pulava numa superfície plana, e mesmo assim o boneco tropeçava, isso aí também eles mexeram, eles melhoraram, pra não acontecer. Então basicamente é isso, eu vou conferir todas essas mudanças na live, que começou agora. Então se você está assistindo esse vídeo, abre o canal, já corre pra live e vem participar com a gente, que eu estou jogando com os inscritos lá. Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado, valeu e fui!